Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo a esse Fishing Plane TV. Hoje estamos aqui no Distância Pesqueira Campus, em Jukitiba, São Paulo. Já saiu o primeiro aqui, rapaz. Então, acho que com 40 minutos de pescaria, peguei um pedacinho de sambiquira. Um cotão de 1,70m. Começando bem os trabalhos aqui. Estou assistindo o bicho aqui, já vi o peixe aqui, um peixe bom, um brancão bonito. Vamos lá, estou eu e o Tico, o Tico está filmando, uma paradinha e vou estar já já mostrando esse bitelo aqui para vocês. Olha aí que peixão bonito, falei para vocês que ia sair, que era um brancão. Olha aí, aqui o bichão já o primeiro do dia, estreando com chave de ouro. Olha aí, olha o tamanho do peixe já para estrear aqui no Distância Pesqueira Campus, esse lugar que a gente admira demais. Já vem aqui faz muito tempo. Peixão, soltar porque lugar de peixe é sempre, sempre na água. Olha que peixe bonito, ó. Vamos lá, meu filho. Quer meio fundo? Vamos buscar mais. Isso aí é difícil hoje, ventando bastante. Mas já perdemos, perdemos quatro já, né Tico? Pode estar de um metro e meio, dois. Um beijinho. Calorzão. Dia bonito. Esse lugar está cheio, é um sábado, né? Até está baixando as boias, mas escapa o quatro. Vamos ver se esse aí sai. Calma. Isso aí, ó. Vamos mostrar. Bele peixe, hein? Peixe que bora. Já está difícil. Olha aí o bicho aí, ó. Saiu mais um. Pequeno, tá saindo, né? Olha aí. Tampa pequeno também tem. Tampa pequeno também é peixe. Pequeno não, né? Médio. Só não dá pra pegar o avô dele. Aqui é fundo, vai de boa. Bora pescar. E aí, Tico. E aí, Tico. Agora o vento está demais. Parece peixe bom, né? Peixe bom. Afundou que a gente nem viu afundar. Só viu ali em Chicano. A gente está sentado ali que está um solzão, né? É um chicote de quase dois metros. E lá, Sambiquira. Um pedacinho da Sambiquira, né? Forte em três, quatro, né? Chinu pequeno, né? Aí. A gente agradece. Fechou, hein, Ticão? Fechou. Olha, tem uma música ali. Vai atrapalhar um pouquinho a nossa... Do Marge, aí por causa do YouTube, né? Desmonetizar o canal. Aí, ó. Um pedacinho de Sambiquira, ó. Anzolzinho. Chinuzinho. Não, o Marocego, né? Acho que... Marocego dezesseis. E olha aí o tamanho do bicho, ó. Ó. Esse pesou mais. Isso aí, ó. Bicho bonito. Bonitão. Baco inteiro, né, cara? É. É, Campos. Maravilhoso. Vamos lá. Vai lá, Bobrão. Tico tá vestido hoje de... Marazinha. Ô, banhinho gostoso. Tô louco, meu. E aí, seu? Agora o bicho parece que começou a comer mais, ó. O cara parou com o som ali agora. O Tico acabou de soltar. Tá. Falei que acabou com o som. Já aguentou. Tô com chicote também, mais ou menos. Um pouquinho menos do Tico. Um metro e meio, mais ou menos, o meu. Também no Sambiquira. No pedacinho de Sambiquira. Mesmo esqueminha dele. O peixe não tá subindo muito na selva. Tô pescando pro... Tá bem a água. Portanto, é pescar, né? Pegar o peixe. Não quer subir na antena, não quer... Vamos pra baixo. Aí, já já a gente mostra o bicho aqui, ó. Esse campo que tá um calorzão danado demais. Até que tá grande, hein? E aí, rapaziada? Esse é o menino, hein? Olha só o tamanho do bicho. A música vai atrapalhar a nós, mas a paciência, né? Lento também. Feixão. Soltar. Pescar mais. Bora, Ticão, aqui? Bora. Bora acompanhar a sortuda do menino no lugar de peixe. Sempre na água. Olha só que panelão, ó. Bora, meu amigo. Vamos buscar o pai dele. Do tamanho, rapaziada. Mas se saiu o azão dele, saiu. É, está brabo, viu? Olha o tamanho, ó. Crescendo, hein? Olha só que peixão. Mais um peixão do campus. Lindo, maravilhoso. Peixe grande, peixe bruto. Olha aí o tamanho do rabo dele. É o leque dele. Peixe lindo, hein? Sadio, saudável. Ei, fichitor. Bora pescar, meus amigos. Aqui no campus tem muitos desses aqui, hein? Esse aqui é o padrão do campus. Bora soltar o bicho. Que eles estão comendo. Nós vamos pegar mais. Olha aí, Ticão, ó. Olha só que peixão, hein? Bicho bonito, hein? Soltar aqui é fundo. Vai com segurança. Beijo no coração. Bora, meu amigo. Olha aí. Mais um bonito. Achei que era pequenininho. Ele só tem o rabo curto. Esse aqui me jogou até no chão. Encosquei no banco aqui, cara. Uma água. Quase. Mas fui pra grama. Olha aí que bonito, hein? Esse campus é bom demais, cara. Bora pegar mais. Esse aqui não brigou muito. Tá com o rabinho curto, Ticão, ó. Alguém pegou o rabinho dele. Bora mostrar o bicho indo embora, Ticão. Bora mostrar o bicho indo pra vida. Pé de peixe é sempre, sempre, sempre água. Vamos pegar mais. Olha aí, rapaziada. Médio, médio, alto. Continua saindo. Olha aí que peixão bonito. De novo, ó. Ah, pedacinho de sambiquina mesmo. Olha aí. Chicotão de 1,80m. Não tá comendo muito em cima. Bora pegar o bicho embaixo. Mais um bonito também, hein? Estância Campos. Tem muitos desses aqui. Tá aqui, Tiquinho, ó. Olha só que peixe bonito. Coloração linda, ó. Solzão. Aí, amigos. Vem com a gente. Fiquei tudo na TV. Sempre pra você. Vem com o bicho, né? Oh, cabalhota. Toma. 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 Ai, que peixinho bonito. Blancão. Olha aí. Oh, louco. Mais um pra falar que veio, né? Peixe top, pô. É, bocão. Bocão. Tá apanhando? Ai, que delícia. Toma. Toma. Rapaz, que canseiro, ó. Achamos que era um peixe pequeno. Olha o tamanho da maceta. Põe aqui, Ticão, em cima dele aqui, ó. Olha o tamanho da maceta. Já soltou o anzal. Olha o tamanho. Nossa. Calma, calma que o passaguá tá embaixo. Pode machucar minha mão. E machucar ele também. Vou tirar esse aqui, ó. Olha o tamanho do urbinho. Você é louco, rapaz. O tamanho da maceta. A gente achou que era pequenininho. Ele veio dando umas cabeçadas. O pesqueiro tá quase fechando já. Estância Campos fecha às 6 da tarde. Dá 7 da manhã. Às 6 da tarde. Você pode reservar o seu quiosque. Fazer o seu churrasco. Trazer os seus amigos, a sua família. Ambiente familiar. Um lugar maravilhoso. E com esse peixe aqui, vamos encerrar mais um Fishing Tour na TV. que sempre, sempre, sempre fazemos pra você. Agradeço a sua participação. Assistir esse programa. Compartilhar. Meter aquele like maroto. Porque lugar de peixe sempre, sempre na água. É isso aí. Bora soltar o bicho. Olha lá. Vamos lá, Ticão. Acompanha a criança. Olha o tamanho do menino. Tá brabo ainda, hein? Ah, garoto. Vamos soltar. Obrigado, Deus. Beijo no coração.